Música Eu vou no super, vocês vão no top 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 Música Música Toda vez Melody Revolucionando a batida Toma até o infinito só pra te encontrar Curtindo o som do águia, vamos brigar Que junto com a família, vamos metralhar De Gisele, Sisoninho, Betinho e Josimar O clima tá esquentando, a festa tá tomando A adrenalina tá subindo, o meu águia vai voar Agora todo mundo vai fazer um S Se liga no movimento que agora eu vou falar Eu vou no super, vocês vão no top 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 Super, pop, super, pop Super, pop, super, pop DJ Rob, som dos reclados É talento puro ao seu dispor Pantadense Melody Revolucionando a batida O maté é o infinito só pra te encontrar Curtindo o som do águia, vamos brigar Que junto com a família, vamos metralhar De Gisele, Sisoninho, Betinho e Josimar O clima tá esquentando, a festa tá tomando A adrenalina tá subindo, o meu águia vai voar Agora todo mundo vai fazer um S Se liga no movimento que agora eu vou falar Eu vou no super, vocês vão no top 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 Super, pop, super, pop Super, pop, super, pop DJ Rob, som dos reclados É talento puro ao seu dispor Pantadense Melody Revolucionando as batidas